Olá a todos, meu nome é Rogério Xavier. Tudo pronto, vai começar o grande jogo. Começa de grande espetáculo, porque as duas equipes contam com grandes jogadores. Vai sair faísca desse jogo. Tudo pronto, estádio completamente lotado. Os jogadores se dirigem ao centro do gramado. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Grit Grit Não tem impedimento não, está sozinho Grit Afasta a zaga Pegou bem de cabeça, que defesa Olha o perigo Pan-Bast A zaga se adiantou e deixou o atacante completamente perdido Bocchi Platine Tamitra Nugesho Grambasso Irmonos Jiros Tamitra Colou Que bola Munen Olha o perigo Bocchi Vivo Vivo Cri Vivo Lateral. Segundo agora que eu quero ver o segundo palco. Bolão. Vai na diarela que você consegue agora. Olha o perigo. O Zé Pé que pula. Olha o perigo. Olha o perigo. Aplausos. 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 Os jogadores vão para o intervalo. Aplausos. Está 1 a 0. Bem amigos da Rede Globo, você agora fica com o show no intervalo, já já, segundo tempo. Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca. É isso aí, a gente só espera que o segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro. Está valendo. Olha a chance. Mas agora não consegue afastar, a violência é bom. Espalha. E os marcas que comprei. Obrigado. Tira. Boa roubada de bola. Boa roubada de bola. Vai no diário, ele está começando agora. Fang Hara. Olha o perigo! Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. A B C. Prefere o jogo pela ponta. Vai no diário, ele está começando agora. A zaga se acerta Contra o ataque pelo Grosso Afasta a zaga Lateral Atrasamento Chamar alguém ali do banco Vai ter sido instituição no jogo Bate vai ser no quarto dominado Se quer de primeiro no segundo união Bom atrasamento Tep Curtis Bate vai ser no quarto dominado Bate vai ser no quarto dominado Esse é de perigo. Desamante. Mas ela não consegue afastar? O lance é bom. Tamba. O jogo fica trancado ali no meio. Bate para cima, senhoras e manhã. Eramin Kurem. Cabelo. Leva o desarm. É falta. Mateste Camitona Olha Lindo Segura que eu tenho voo Foi de pico que você dá bola Cura comigo no replay Camitona Que te sugo em Abaixa Grit Lateral Bambas ABC Que bola Cabecera Que bola Rezou Quem sabe agora Eliminoso Cura 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 Um Cura É, eu também concordo com você. É, sem sombra de dúvida, presenciamos uma bela partida de futebol para as duas equipes valorizarem muito o espetáculo. Queremos agradecer o carinho de todo o Brasil, obrigado pela audiência, até a próxima. Até a próxima. Globo, um caso de amor com você.